E aí moçada, tamo chegando, o parecido tá logo ali, só uns 30 só, depois de 190km rodado, só uns 30. E aí galera aí ó, tamo aqui dentro de Lorena, agora esticar por dentro aí, chegar na baseira, tá chegando. E aí moçada, galera atravessando Lorena, chegando e aparecendo, uns 30. Ah Camila, mas te sobrou uma perna agora? Tá sobrou até de lá. Se não, essa história tá mal contada hein. Isso aí galera. Aí o novinho aí ó, novinha bruta. Aí a galera dos naveia. Deixa eu mais pô bruto. Só nego parte. Oi. Vamos então né, rodar aí. Por mim tá animado. Pazê. 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 Opa. Bora Lu, bora parceiro. Bora que tá chegando. Vamos ver. Pazê. 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 oi 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 a bicicleta aí ó cheguei é bom mesmo é a nossa da turma pedala e come franguinho tem batata tem de tudo olha como é que é o pedal da turma do machado na veia vai comer viu lá tem até arrozinha já foi cinco frangos frangos batata ali na rua portão raio só que nós tem que ir embora que tá vindo chuva lá ó a chuva lá embora oi tá louco lambeu e vamos chegar com chuva e tudo não pegamos chuva na índice vai pegar um final oi sai carro de boi oi canta comigo freio canta comigo eu quero uma dupla é bom dia fico encheia d'água sentindo Enfim chegamos moçada, graças a Deus Chegamos galera, dever cumprido, graças a Deus Não acredito que estou aqui